Dá pra ver a mãozinha? Dá, oi. É que dá pra ver a mãozinha? Tamo junto com a banda do canal clandestino channel. Mais um capítulo novela pra mancha. Diretamente do centrão de Londres. Só mais uma novelinha pra complementar aí, que a gente... Lá na minha empresa, a gente tá sendo taxado do cara que mais pega férias, né? Não é que eu tô pegando férias, né? Tô pegando uns dias aí, né? Pra aproveitar a vida, né? Vamos dar uma viajada e, obviamente, como vocês é... É família, né? Galera é parente, né? Broderagem total. A merda do consulado italiano aqui, ó. O posto mais inútil que existe na Inglaterra é esse buraco aqui. Essa pessoa for lá no Google e vai colocar lugar mais inútil na Inglaterra. Aí vai sair lá, consulado italiano. Tá, é louco. O povo inútil. Bom, quando eu tava falando, peguei mais uns dias aí pra dar uma viajada, né? Dar viajada, não é graça de viajar. Olha, eu sempre gostei, né? Não é à toa que a gente faz esse trabalho aqui. E eu, durante o período da minha vida todo, sempre trabalhei bastante, né? Trabalhei pra caralho. Tipo, nunca corri de trabalho, não. Desde os meus 11... Acho que era 11 anos que eu tinha, eu nem lembro mais. Eu comecei a vender jornal lá em Goiânia, né? Levantava de madrugada todo dia. Ia lá, vendia jornal, depois voltava pra ir pra escola. Nunca deixei de... De aproveitar certas coisas, né? Mas tem outras coisas que, obviamente, a vida impõe algumas condições, né? Que te impede de fazer outras, né? O ano de 2017, fechei com algumas coisas chatas pra caramba, né? Triste, né? Bem triste. Talvez aí futuramente... Talvez, né? Nem sei. Futuramente é coisas pessoais, né? Eu posso vir a falar aí pra vocês no canal. E quando eu comecei em 2018, eu comecei pensando, né? Eu falei assim, cara, vou... Foda-se, né? Vou fazer tudo que eu tive vontade de fazer, né? Vou fazer tudo que eu tive vontade de fazer na minha vida. E comecei a elencar as coisas, né? Comecei a fazer um elenco. Já é o final do ano passado, né? Fiz um elenco daquilo que eu queria. E comecei. Nesse ano eu fui pra Nova York, né? Que era pra mim, era um dos meus sonhos de consumo, né? Fui pra Nova York, fui... Fiz umas viagens meio doidas lá no sul da Itália. Abri umas coisas, fechei outras, né? Esse aí também eu vou... Vou relatar pra vocês aí mais pra frente. Ou melhor, vocês vão ver, né? Isso aí vai ser uma coisa que vocês vão ver aí. E fui fazendo, fui fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, fui... Tipo... Agora, a semana... Semana que vem eu vou fazer outra viagem, né? Vou conhecer uma parte do mundo aí que... Cara, os amigos aí me deu uma possibilidade que acho que se não fosse eles aí eu nunca iria botar o pé lá, né? Pessoas que eu tô sendo grato eternamente. Vai dar pra passar, não. Quando a gente tá triste, né? Quando a gente tá meio abalado, meio pra baixo, né? Cabisbaixo, né? Acho que a gente tem que procurar em todo modo sorrir, né? Sempre. Levantar a cabeça ali e falar foda-se, né? Foda-se, né? Com F maiúsculo, né? Foda-se. Daquilo que é e daquilo que não é, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Porque como eu entrei o 2018 bem baqueado, né? Tipo... Eu não deixo transparecer, né? Mas dentro de mim tava destruído, né? Foda, né? Foda, 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 né? Aí foi ali que eu falei assim, ó. Dei a modalidade foda-se on. E vive, cara, tipo... Sei lá. A pessoa tem que... Procurar coisas que lhe façam sentir bem, né? Porque a felicidade atrai felicidade, né? O sorriso atrai sorriso, né? A tristeza atrai tristeza, né? Uma coisa que eu sempre acreditei foi essa tal dessa lei da atração, né? Tipo... Aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto... É... Pretende, né? Se você acreditar mesmo, vem, né? Já que te vem, né? Talvez não é hoje, não é amanhã. Mas um dia vem, né? Você estando triste, né? Você botar ali na sua cabeça, ali no seu cérebro... Você... Cara, não tô triste não, né? Tem que estar feliz, né? Aquela felicidade, ela vem, né? Estranhamente, mas ela vem. Agora a gente já tá em outubro, né? Quase novembro, chegando novembro, já tá acabando o ano, né? Fiz coisa pra caramba, né? O que eu não fiz em vários anos, né? Eu consegui fazer nesse ano de 2018. Eita, caiu aqui, ó. Puxou. Foi mal, hein? Porque tava... Eu freiei aqui, ó. E a câmera tava carregando, né? Puxou a câmera pra baixo. Filmou até as bananas ali, né? Vamos colocar aqui direitinho aqui pra não cair de novo, né? Filmou até as minhas bananas, hein? Aí, o que que eu falo, né? Isso é reflexãozinha, né? De sete minutos, né? Só batendo papo mesmo e filmando aí. Porque esse vídeo aqui eu vou colocar aí quando eu não... Quando eu não estiver trabalhando. Porque aí eu tenho... Tem material pra vocês. Não importa o que aconteça, nunca deixe de acreditar naquilo que você tanto quer. Vocês podem escrever essas palavras que eu tô falando. Aquilo que você tanto quer... Obviamente, coisas, né? Racionais, né? Porque... Ah, eu quero ser dono de um jatinho, né? Você pode ser até dono de um jatinho, né? Só que aí o degrau que você tá querendo vai ser além das suas pernas, né? Talvez você chegue lá, com certeza, né? Mas vai ser... Vai ser um passo bem grande, né? Enorme, né? Então vai ser mais complicado você chegar. Não quer dizer que você não possa ter esse jatinho. Você pode ter o seu jatinho, né? Mas coisas que às vezes tá bem ali, próximo, né? Coisas, sei lá... Tem quem me escreve aí. Cara, eu tirei minha carteira, né? Pra mim era um sonho. Ah, eu consegui tal trabalho, né? Consegui tal viagem, né? Fui pra tal lugar. Consegui mudar pra tal lugar. Consegui fazer um documento pra morar em tal lugar. E por aí vai, né? Essas são coisas palpáveis, né? Tipo, são 15, né? Tá perto, né? Tipo, não é o fim do mundo, né? Claro, eu queria me transferir na América, né? Queria mudar pros Estados Unidos, né? Tipo, isso não é uma coisa impossível, né? É uma coisa mais palpável, né? Não tá longe, né? Tá ali, tipo assim... Basta ser... Isso daí vocês podem escrever, tipo... Textuais palavras, né? Aquilo que eu tanto quero... Se eu acreditar, eu vou ter. Um exemplo que eu posso dar, né? Que... É... Comigo mesmo, né? Experiência é minha, né? Isso que eu tô contando assim é tudo experiência minha. Eu tinha um... Quando eu era moleque, eu tinha um sonho da BMW, né? Eu tinha um sonho dessa BMW, né? Eu morava em Goiânia, né? Tipo, vendia jornal no semáforo. Tirava, sei lá, 5 reais no dia. 4 reais no dia, né? Pela idade que eu tinha, tava, né? Mas... Não dava pra mim comprar uma BMW, ainda mais no Brasil, né? E eu tinha um sonho... Pra mim esse carro era uma coisa impossível, né? Era uma coisa impossível. Tipo, cara, nunca, nunca que eu vou conseguir ter um carro desse, né? Nunca, 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 nunca. Aí eu me mudei pra Itália... Em 2003. Já o preço de custo daquele carro... Era bem mais baixo, né? A respeito do Brasil. Mas mesmo assim, era uma coisa que parecia que... Tinha conquistado outras coisas, mas ficou sempre aquele sonho daquele carro. Caramba, né? Não vou dar conta, né? Tipo, não vou dar conta, não vou dar conta, né? Cara, se você entrar junto comigo aqui, como é que eu faço pra virar a caralho? Vai ser burro lá nos quintos de inferno. Passando com a roda da carreta em cima dos pés dos pedestres aqui, o cara ainda fica encheu o saco. E mesmo ali, né? Mesmo o preço mais barato, parecia ser impossível, né? Tipo, mas eu nunca deixei de acreditar, né? Na minha... Uma parte da minha cabeça dizia... É, isso que você tanto quer aí é foda, né? Porque é caro, né? Tipo, mesmo trabalhando na Itália, é mais salário e tudo mais. Aí depois vem a casa, aí vem criança, vem isso e aquilo, né? É como eu falei, né? A vida vai te colocando em condições que certas coisas vão ficando mais complicadas, né? Vai empurrando, tipo, mais pra frente, né? Não é que cancela, mas vai empurrando pra frente, né? Aí me mudei pra cá e mesmo assim complicado, né? Com mulher, criança, né? Tá em casa e tudo mais, salário que li, pagando aluguel, pagando isso, porque... Aí eu tava pagando o financiamento da casa na Itália, pagando aluguel da casa aqui. E tinha um Ford Focus, né? Que eu fui pra Itália com ele, um branco. Daquele antigo, né? Bem antigo, né? E eu levantei de uma hora pra outra e falei, foda-se. Chega de sonhar, né? Agora é hora de ter, né? De conquistar, né? Ah, mas aqui não vai dar, não. Vou jogar o caminhão pro meio. Vai se fuder todo mundo. Vai pro caralho. Vou ficar no meio agora. Levantei de manhã e fui lá e falei, não. Agora eu quero. Eu tinha ido lá pra pegar um carro e quando eu fui ver, tipo, tava lá esperando, né? Tipo, parecia que tava lá me esperando, né? Que foi até a minha mulher que viu, né? Falou assim, aquele lá. Que é até grande, né? Ela até falou, ó, pra criança, né? Pra família e tudo mais, tem que ser aquele ali, né? Aí quando eu cheguei com a chave do carro em casa, que eu prestei atenção. Sentei num sofá, né? Com os capapelados do carro ali, né? O carro tava parado lá de fora de casa. Que eu pensei, né? Tipo assim, caramba, você quis tanto, né? Sonhou tanto, né? Às vezes não foi hoje, não foi no outro dia sucessivo, não foi amanhã, não foi. Mas veio, né? Não que eu peguei a chave, né? Tipo, sentava lá em casa assim, né? E eu olhando pra chave, né, cara? Eu falei assim, caraca, mano. Caraca, tá na mão, né? Tipo, uma coisa que eu sonhei desde moleque, né? Desde moleque, né? Sempre quis, né? Não veio rápido, não veio, mas nunca deixei de acreditar, né? Tá certo, não fui no Brasil, não foi nem na Itália, né? Foi, tipo assim, num lugar onde que eu nem imaginaria estar, né? E veio. Outras coisas que eu sempre tive vontade, sonhei, né? Mas nunca desisti, né? Veio. Veio. Por exemplo, a viagem de Nova York foi na Tora também, né? Tipo, foi... Chega, né? Tipo, começo do ano. Tinha pegado, marcado a passagem, eu quero ir, né? É um lugar que eu sempre quis conhecer, né? Então eu vou, né? Bora. E veio, né? Tá vindo tudo, né? Aquilo tanto que eu tanto quis, né? Tá vindo tudo devagarzinho. Cada coisa eu vou me dando... Vou me dando conta ali que tá chegando, né? Isso aqui, cara. Isso aqui eu queria estar na mão. Aquilo que eu tanto queria estar na mão. Isso aqui que eu tanto queria. Mas o segredo, às vezes, é não desistir, né? Ah, tá. Mas o cara estar na Europa é facilitado, né? Entre aspas, né? Entre aspas, né? Não é bem assim, né? O buraco aqui é bem mais embaixo, né? Às vezes a gente acha que... Ah, uau, né? Igual um brasileiro que eu conheci lá na Itália, lá. O sonho dele era ter uma Kawasaki. Ele veio do Brasil e tudo mais, né? Naquela época lá. Ele queria ter uma Kawasaki Ninja, né? Com uma preta, né? Ah, o sonho dessa moto. O cara batalhou lá, ralou, ralou. Comprou a porra da moto. Mas não podia nem tirar pra fora da garagem. Porque eu não tinha o dinheiro de seguro, né? Seguro pra ele ficava muito caro, né? E aí tem problema de seguro. Tem problema de taxa. Tem problema... Tem vários fatores aqui que complica, né? Não é só o fato de ter, né? É o fato de ter e aproveitar aquele ali, né? Tipo assim... Ah, eu tenho e tô aproveitando, né? O cara tinha a porra da moto, mas não usava. Porque não tinha seguro pra sair dela na rua. Não tinha carteira, não tinha nada, né? Tava lá com a moto, né? Ligava ali dentro da garagem, dava uma voltinha bem na porta de casa, assim, do prédio dele ali. E punha lá de novo, pronto. Mexia na moto, né? Ele tinha a moto, mas não podia usar, né? Então, é fácil de ter. Não é bem... Não é que assim... Não é que é fácil de ter, né? Às vezes pensar em estar na Europa, nos Estados Unidos, é fácil de ter. Nem sempre, né? Nem sempre, né? Como eu falo, né? O buraco, às vezes, é bem mais embaixo. Tá aí, vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão fica dois falhos, né? Depois tem que editar. Fiquei mais reflexão, já sabe, né? Curtiu? Like pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fumó!